Fala, manitos e manitas! Vocês estão de boa, mano? Aqui quem fala é o Juan Cardoso, tá ligado? E esse vídeo é mais uma paródia, não estranha, que eu comecei falando porque eu tô com esse dente preto, vocês não tão entendendo o porquê, e essa salada porque vocês também não tão entendendo. Então, eu só tô passando por aqui pra pedir que vocês deixem o seu like, tá ligado? Se inscrevam no canal que tem muito mais paródias, todos os domingos tem paródia aqui. E pra vocês que não sabem, a gente tá numa meta de 10 mil inscritos, então, se inscreve no canal, deixe seu like e comenta o que você acha da paródia. Então, vamos lá pra você ver o que é esse dente preto e essa salada. Opa, não, peraí, aqui, essa salada. Falou, vai lá no vídeo, cara! Conforme eu tô, a mistura acabou, mãe Me frita um ovo E ela me falou Empregado eu não sou Se virar isso eu tonto E foi eu quem me lascou Não vou comer robô Só queria um omelete, mas minha mãe sem raiva E no sofá ela sentou A agulha ela pegou Tricotando o tricô E foi eu quem se lascou Fiz o meu robô Ela sentiu o cheiro e o prato Me roubou Mãe, você me tomou Só porque tava pronto A novela não acabou Não fiz ovo nem pro seu pai E nem pra você que gosta Eu não sou escravo aqui Vou sumir, hein? Não faço nem pro seu pai E ele nem se incomoda Quero ver como vai ser Se eu for embora A dúvida cê é embora Toda mãe fala isso e nunca vai Mãe, volta aqui mãe Mãe, mãe Que roupa suja que mãe tem Nada pra comer Porque nada Vocês sabem fazer A casa suja pra valer Vocês sem escovar o trem tem E um monte de carinho vocês não tem E mãe, tudo é mãe Mãe pra todo lado, mãe Adeus crianças, eu tô de férias Momento dança que os males espanta E foi eu quem se largou Diz o seu robô Ela se... O seu pai E ele nem se incomoda Quero ver como vai ser Se eu for embora O seu robô Ela se enganou A mulher abertou E volta no outro E foi eu quem se largou Diz o seu robô Ela se enganou Pra dormir E foi eu quem se largou E foi eu quem se largou Porque tava pronto A mulher abertou A mulher abertou